Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, eu me chamo Suelen, então já seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui ao nosso cantinho. Se ainda não é inscrito no canal, eu já te faço esse convite, se inscreva no canal, porque toda semana a gente posta uma videoaula nova pra vocês, tá? E a aula de hoje é esse lacinho aqui, muito fofo, que eu vi lá no Instagram da minha amiga Carla, tá? Sofia Lassarotti. Perguntei pra ela o nome do lacinho e ela disse pra mim, Su, eu não dei nome pra esse laço ainda, eu fiz ele, não sei se existe, se não existe. Eu tava tentando fazer uma dobra e saiu esse lacinho. Então ela falou, se você for gravar, põe o nome aí que você quiser, então eu vou deixar ele aqui com o título de Laço Carla, tá? Em homenagem à pessoa que criou, que eu acho que criou, né? Se o lacinho já existir e tiver algum nome, vocês deixem aí pra mim nos comentários que eu ajusto a descrição, tá bom? Então é isso, olha que lindeza, gente. É um lacinho super econômico, então pra quem vai fazer bazar, precisa levantar um dinheiro rápido, quer um lacinho bem baratinho, ó, olha que opção linda. A gente vai trabalhar com a fita número 9, tá bom? Aqui eu estou utilizando a marca da Princes, tá? O gorgurão da Princes, que é um gorgurão maravilhoso. Tem lá no nosso site também, pra vocês comprarem, eu vou deixar passando aqui no vídeo e na descrição do vídeo também, tá? A fita de número 9 é a fita de 38 milímetros ou 4 centímetros, tá? Um pedacinho com 27 centímetros, tá? Um pedaço da fita número 9 com 27 centímetros e um pedaço da fita número 9 com 15 centímetros. É só isso que a gente vai precisar pro laço. O biquinho de pato eu tô utilizando um com 5 centímetros e meio. Vocês podem colocar também na faixinha ou no elástico, que vai ficar a coisa mais linda. Então, vamos lá? A dobra é bem simples de fazer. Então, além de ser um lacinho econômico, é um lacinho também pra iniciante, certo? Vou pegar o meu pedaço maior com 27 centímetros, vou dobrar aqui, olha, no meio, e vou encontrar o centro. Eu gosto de marcar o centro do lacinho, ó, com o isqueiro, fazendo assim, dessa forma. Deixando ele bem marcado. Nesse caso desse lacinho, não tem problema marcar o centro, porque nós vamos alinhavar, certo? Vou pegar a fita e vou fazer esse movimento aqui, ó. Colocando essa ponta aqui sobre essa, ó. E aqui, vocês podem ou colar com uma colinha de silicone, ou unir a fita com o isqueiro da forma como eu tô fazendo, ó. Quando você derrete aqui o isqueiro, você consegue colar uma fita na outra fazendo isso aqui, ó. Então, aqui, ó, ficou assim a dobra do nosso lacinho, tá vendo? O que que eu vou fazer é passar esse biquinho aqui, ó, por dentro, aqui dentro, e jogar ele para cima. Então, eu venho aqui, ó, na direção onde a gente marcou, jogo ele aqui em cima. Ó, ele vai ficar assim, certo? Só que nós vamos trabalhar o outro lado do lacinho. Então, eu vou virar ele aqui. Percebam que a pontinha tem que tá aqui, olha, onde a gente fez a marcação de centro. Então, se você tiver dificuldade, você pode utilizar, por exemplo, uma prisilinha pra segurar aqui, ó, tá vendo? E a outra marcação do centro aqui, ó, ela tem que ficar nessa direção aqui, ó, tá? Tem que acompanhar aqui. Isso só pro lacinho não ficar torto, tá? Então, olha, essa parte de cima ficou assim, e a parte de baixo tá assim, ó. É bem simples, viu, meninas? Ó, não tem dificuldade, não. Se o lacinho ficar se mexendo, você pode vir aqui, olha, e colocar também um alfinete aqui, ó, pra segurar. Que aí ele não vai se mexer mais, tá? Vou pegar aqui, esse pedaço aqui vai ser o nosso gravatinha. Olha que fita maravilhosa, meninas. Essa fita aqui é da Princess também, tá? A gente tem lá no site. Eu vou dobrar, vou encontrar também o centro do meu gravatinha, ó. Marquei o centro. Eu vou pegar aqui, ó, e vou passar pouca coisa, não é muito não. Vou passar meio centímetro do centro, ó, pra ambos os lados. Pra me facilitar, eu vou queimar aqui também, ó. Pra unir, que aí essa dobra, ela não se desfaz. Ó, posso soltar que ela não se desfaz, tá? Então, aqui eu não vou precisar usar alfinete, nada, ó. Ficou uma dobra bem segura. Vou pegar o meu lacinho e vou posicionar o gravatinha aqui dentro, centralizando ele. Nós vamos centralizar dessa forma, ó. O mesmo espaço que ficar pra cá, vai ficar pra cá. É um espaço de aproximadamente um centímetro pra cada lado, ó. Tá vendo aqui, ó? Um centímetro. E aqui desse lado também, ó. Um centímetro, tá vendo? Até a pontinha. Então, ele vai ficar centralizado aqui no meio. Aqui também e aqui também, ó. Tá vendo a marcação de centro? Ó, marcando centro com centro, tá vendo? Então, ele tem que ficar bem centralizado para que o lacinho não fique torto. Posso mover minha presilha aqui pra cima. Agora, eu vou fazer com vocês a marcação de alinhavo, tá? É só pra quem é iniciante. Quem não é iniciante, não precisa marcar na canetinha. Essa caneta aqui é uma caneta de costureira. Ela apaga com o calor do ferro. Então, não risquem a fita de vocês com qualquer caneta, porque vai manchar, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou dar o primeiro pontinho. Percebam que eu não pego bem lá na ponta. Eu pego um pouquinho pra dentro, tá? Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pra quem é iniciante, a canetinha ajuda bastante, porque a gente consegue fazer o espaço entre os pontos bem certinho. Então, o laço fica bem bonitinho. Quando a gente faz um ponto muito largo, um ponto, é, pequeno, um largo, né? Um estreito e um largo. O laço fica desengonçado. Então, a ideia é que os pontinhos fiquem, ó, com o mesmo espaçamento, todos iguais, tá? Então, vamos lá, ó. Vou começar com a agulha entrando por cima. Ó, reparem que a agulha não tá vindo daqui de baixo. Ela está vindo daqui de cima, ó. Peguei aqui o biquinho aqui atrás também. Esse biquinho tem que prender ele no primeiro ponto, tá? Não pode deixar ele de fora. Então, vem aqui, ó. Um, tá saindo a linha aqui embaixo, eu volto com ela por baixo, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Posso tirar a minha presilha e posso tirar também o meu alfinete. Ó, ficou assim os nossos pontinhos. Vou vir aqui, ó, agora e vou puxar o meu franzido. Olha como ele já formou o lacinho. Olha que coisa linda, gente. Super simples de fazer, tá? Pra parzinho. Pode colocar um aplique, pode colocar na xuxinha, tá? Da forma como vocês acharem melhor. Vou vir aqui dar algumas voltinhas. Vou fazer o meu arremate aqui pela parte de trás. Olha que fofinho, meninas. Olha que coisa mais linda que ele fica, ó. Super simples de fazer, tá? Lacinho pra iniciante mesmo, bem rapidinho. Então, pra aplicar a minha presilha, eu gosto de passar a cola sempre só no centro, eu não passo na presilha toda. Vou centralizar aqui. E vou passar a fita de acabamento no meio do lacinho. Então, pra quem é iniciante, vocês sabem que vocês têm que comprar sempre casadinho, tá? Comprou a fita de 38 milímetros, tem que comprar a de 10 pra encapar o bico de pato, pra encapar a tiara, pra fazer o acabamento do meio do laço, tá? Que é esse acabamento aqui, ó, que esconde a costura. Então, tem que ter a fita de 10 milímetros. Sempre que comprar a maior... Comprou a maior na cor rosa, tem que comprar a de 10 milímetros na cor rosa. Comprou a maior na cor amarela, tem que comprar a de 10 milímetros... Opa! Também na cor amarela, tá? Meninas, olha que coisa mais linda que fica o lacinho, ó. Super simples, super rápido de fazer. Esse foi o nosso passo a passo de hoje. Depois, eu vou colocar a minha manta, tá? Eu tô sem a cola aqui, que eu levei lá pra frente, esqueci de trazer. Mas, geralmente, eu colo essa mantinha aqui com a cola B7000, tá? Que ela fica bem firme e não descola depois. A instantânea cola bem, mas depois de um tempo, ela resseca e solta, tá? A cola quente também, se vocês tiverem uma cola quente boa e uma pistola que aqueça bem, vocês também podem colar com a cola quente, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa fofura. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!